Música Dona Maria Antônia veio do bairro Nova Cidade, zona norte aqui de Manaus Ela é apaixonada por flores e plantas, inclusive no seu apartamento mandou fazer um cantinho especial para elas Essa feira sempre tem, a gente conhece outras plantas que a gente não tem na nossa região Eu moro em apartamento, mas eu mandei fazer uma grade e mantenho lá Flor do deserto, isso aqui tudo eu tenho Tem sempre um cantinho O meu alecrim que morreu, eu vim comprar O que mais? O preço está bom por aqui? Está ótimo, eu cheguei agora, parece que está mais barato do que nos outros anos, eu estou achando Então a senhora separa o cantinho para as suas plantinhas? Tomar chá toda noite Muito bom, né? Mostra muito de chá, eu venho sempre comprar Eu aconselho a todo mundo vir, né? Porque é muito bom E é difícil essa feira, só é de ano em ano Então a gente tem que prestigiar a nossa região, né? A exposição, que já tem tradição na cidade, estava parada há dois anos Por conta da pandemia de Covid-19 O evento acontece para contribuir com o entretenimento e o desenvolvimento relacionados a jardinagens e paisagismo A feira de flores de Olambra conta com mais de 200 espécies, entre plantas e flores Saindo, por exemplo, aqui do cacto, até aquele tipo de rosas, begônia O evento que começou hoje segue até o dia 2 de outubro, aqui na Praça da Saudade de forma gratuita Começando às 9 da manhã até às 9 horas da noite Além das rosas, por aqui tem os lírios, orquídeas, amoras, bromélias e muito mais E claro, com preço que cabe no bolso do consumidor O mais legal é que, segundo a organização do evento, os recursos arrecadados na feira serão destinados para ações beneficentes e sociais Quem vier para o evento durante esses 17 dias, além de variedades para a sua jardinagem Vai encontrar outros serviços, como vendas de produtos artesanais E claro, o que não pode faltar, o famoso pastel de feira e ainda atrações musicais A expectativa é receber 150 mil pessoas durante os dias do evento E claro, o que não pode faltar, o que não pode faltar, o que não pode faltar